As estatísticas mostram que os índices de infecções sexualmente transmissíveis, seguida de hepatites e gripes virais, estão cada vez maiores nos últimos anos. Essa ação faz parte do projeto Práticas em Saúde, vinculado ao programa UERN Vida Saudável, onde a gente mobiliza e convida as parcerias para virem à universidade promovendo ações em saúde. Então hoje a gente está aqui com a Faculdade de Enfermagem, realizando os testes rápidos, e a UBS Epitácio e Costa Carvalho, que é o nosso parceiro constante na realização dessas ações. A parceria firmada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e a Instituição de Saúde tem o objetivo de gerar resultados de valorização às práticas saudáveis. E o Júlio Amarelo faz alusão às hepatites virais, então hoje nós estamos com testagens para detecção, testes rápidos para detecção de hepatites B e C, além de trazermos também a vacinação para hepatite B e outras vacinas do calendário vacinal do Ministério da Saúde, também estamos aqui com a testagem rápida para detecção de HIV e sífilis. A iniciativa visa conscientizar alunos e comunidades sobre a importância da vacinação e testagem para que o cuidado com a saúde e o bem-estar sejam cada vez mais frequentes. Maria Eduarda Alves, estudante do curso de Pedagogia, aproveita a oportunidade para realizar os exames. Ela destaca a importância do papel da universidade neste contexto. Eu nunca tinha visto essa questão de tanta necessidade em querer que os alunos estejam sempre cuidando da saúde, testes tão importantes como o da HIV, da hepatite, porque é ótimo para o próprio desenvolvimento da universidade propor esse tipo de campanha, quanto para os estudantes mesmo se interar, e é sempre bom estar querendo cuidar da saúde. Legenda Adriana Zanotto